Hoje, gente, eu vou fazer o envio de dois carros que eu comprei na terça-feira, aí chegou ontem. Vamos começar pelo maconha. É, 95, o Necalc dele, o 95, os patrocinadores do primeiro filme, o Rajo, o Estiz, ele é novato, né, no primeiro filme. Aqui no farol, atrás tem 95, Rajo, 95, os patrocinadores, aí tá. Agora vamos pelo telecargas, número 31, triplo dente, os patrocinadores, a tipo dente, que atrás aqui estão tipo dente, então, número 81, o tipo dente, número 81, os patrocinadores, escapamento, as rodas e a carinha dele. É isso, tchau.